Hoje eu vou te ensinar a fazer uma versão low-carb, cetogênica e saudável daquela famosa sobremesa da NET que tem aí pelos mercados, mas é cheio de açúcar, cheia de química. Meu nome é Ronen, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho. Como sempre, hoje vamos fazer uma versão gostosa e saudável de receitas tradicionais que tem por aí. Então é isso aí, já peço para você seguir a gente lá no Instagram que tem sempre receitas novas e várias dicas sobre low-carb, cetogênica, jejum, enfim, várias coisas a gente está postando lá diariamente. Acompanhe os nossos stories, é só seguir a arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos para a receita. Então para fazer o nosso da NET low-carb, cetogênico, a gente vai precisar do seguinte, cerca de 20 gramas de gotas de chocolate, 70%. Nessas gotas de chocolate, a gente vai adicionar uma colher de sopa de óleo de coco. Como essa colher aqui é meio rasa, eu vou adicionar duas, tá bom? Mas uma colher bem cheia, se essa colher for maior, já vai bastar. Pronto, adicionei. O que a gente vai fazer agora? Vai levar ao micro-ondas isso daqui. Tá vendo que deu cerca de 8 a 10 gramas de óleo de coco, tá certo? Podia ser cerca, um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema. Aí a gente vai levar ao micro-ondas por cerca de 30 segundos para ajudar a derreter esse chocolate. Então já volto. Então agora eu vou misturar. Cerca de 30 segundinhos já deu super certo. Vou adicionar isso daqui, eu vou misturar em cerca de 100 gramas, que é meia xícara de creme de leite, tá bom? Vamos misturar aqui. Misturando bem. Aí vamos adicionar também uma colher de sopa bem cheia de eritritol, cerca aí de 15 a 20 gramas, tá bom? Poderia ser um pouquinho menos se fosse de xilitol. Vamos adicionar uma colher de sopa, 15 ml, de água. Um pouquinho menos que isso, 10 ml, tá bom? E vamos adicionar uma colher de sopa bem cheia de cacau em pó. Vai dar cerca aí de 5 a 10 gramas. E agora vamos misturar até ficar homogêneo. Depois que a mistura ficar homogênea, a gente vai colocar em potinhos ou num recipiente que você desejar para levar até a geladeira. E a gente vai deixar na geladeira por cerca de 3 a 4 horas antes de degustar o nosso Danete Low Carb Cetogênico. E aí eu já volto com o resultado final. Como você viu, é mais uma receita super simples aqui no Senhor Tanquinho, mas que fica super gostosa. Afinal, é importante aliar praticidade com sabor. Assim a gente consegue tornar o nosso estilo de vida Low Carb sustentável no longo prazo. E é isso que a gente tentou fazer também nessa receita que você acabou de ver. Eu vou deixar aqui embaixo a quantidade de carboidratos por porção desse Danete. Ele rende cerca de 2 a 3 porções, mais ou menos. E eu vou deixar a quantidade de carboidratos na descrição. Vou aproveitar também e deixar na descrição o link para o nosso livro físico, 120 receitas low carb cetogênicas de sucesso. Está com frete grátis. Clica na descrição, todas as receitas têm foto e modo de preparo e quantidade de carboidratos. Está certo? Tudo escrito bonitinho no livro que você recebe na sua casa, com diversos bônus digitais também inclusos. Então agora, chega de falar e eu vou provar essa maravilha aqui. Mas realmente ficou sensacional. Lembra demais, demais o verdadeiro Danete, aquele que tem no mercado. Mas é uma versão que você come sem culpa, então é perfeito. É claro que não dá para basear a dieta nisso, mas com certeza é uma sobremesa muito bem-vinda. Enquanto eu experimentava aqui, isso tinha uma ideia de comer isso aqui com nozes ou castanhas. Vai ficar ainda mais gostoso, vai adicionar uma textura crocante. Vai ficar ainda mais divino. Então se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Por fim, eu queria dizer que vou utilizar essa receita de Danete para fazer uma cobertura para um bolo que vai sair no próximo vídeo de receita daqui a duas semanas. Se quando você estiver vendo esse vídeo, o bolo já tiver sido publicado, o link dele vai estar aqui na descrição. Ou aqui do lado, aqui também vai ter um vídeo que você vai gostar muito de assistir. E ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!